Delegado é morto a tiros na cabeça após confusão em casa de eventos. O delegado de polícia civil, José Calisto, de aproximadamente 50 anos, foi morto em troca de tiros na noite de sábado, 24, onde o suspeito Rafael Simão da Silva, 37 anos, também foi baleado e morreu na policlínica José Adelino de Matos. Durante uma confraternização entre amigos, em uma chacra localizada em uma vicinal à direita da estrada dos periquitos, no setor Chacareiro, do bairro Ulisses Guimarães, zona leste de Porto Velho. De acordo com informações preliminares, dão conta que o delegado estava na companhia de outros civis fazendo o uso de bebidas alcoólicas, quando, em determinado momento, o suspeito pegou o gelo e jogou nas costas do delegado, que estava de cabeça baixa, e logo deu início a uma discussão. E logo, o delegado foi retirado da confusão pelos amigos, e ele disse que iria embora. Porém, o delegado retornou e foi tirar satisfação com Rafael, dizendo que ele não o conhecia, para tirar essa brincadeira. E logo, os ânimos se exaltaram, e Rafael pegou uma arma e o policial também, e deram início de uma troca de tiros, havendo intenso tiroteio, onde Calisto foi baleado com vários tiros e caiu no solo, onde Rafael também foi atingido com tiros e caiu no chão. Porém, ele foi socorrido por amigos até a policlínica José Adelino, onde já chegou sem vida. A polícia militar foi acionada, e logo constatou o tiroteio, encontrando o corpo do delegado no chão todo ensanguentado. E solicitaram a equipe do SAMU para constatar o óbito, e mantiveram o local isolado, e acionaram a perícia criminal, junto com o Rabecao, para fazer os trabalhos necessários. Várias equipes da polícia civil estiveram no local, dando início aos trabalhos de investigação. A testemunha, a esposa e um cunhado, foram levados para a delegacia de homicídios, para serem interrogados pelo envolvimento da situação, e por ter escondido a arma do crime. A testemunha contou que já havia pego a arma de Rafael, para não dar problema, e depois Rafael teria pego novamente, foi quando aconteceu a tragédia. Após a finalização dos trabalhos periciais, os corpos do delegado e do suspeito, foram levados para o Instituto Médico Legal, para exames mais detalhados. A testemunha, o Instituto Médico Legal, para exames mais detalhados,